Calma, Fernandinho, deixa que a Luciana vê isso aí. Você tem que só comentar e fazer as reportagens. Ele já quer já fazer tudo. Fala pra ele, Veloso. Onde você falou uma coisa que você comparou... Você falou do gol do Mirandinho, né? Ah, com o Mirandinho. Está brabo com você. Nossa senhora. Você quer pedir? Não, eu vou pedir. Tem um áudio curtinho. Tem um áudio de 11 minutos. Tem um áudio curtinho, né? 11 minutos. 11 minutos. Mas o que você quis dizer? Eu não entendi. Não, eu quis dizer que era o mesmo estilo do Mirandinho, né? Ele achou que eu chamei ele de vir. Você falou que ele corria e não pensava? Você falou isso? Meu, mas eu comparei ele com o Mbappé. Está ruim? Então, ele tem que levar pelo outro lado o Mirandinho. Pelo outro lado o Mirandinho. Mandou um áudio de 11 minutos. 11? Você ouviu? Eu botei para o Veloso ouvir. Não deu tempo. Quem manda áudio para mim, o máximo é 30 segundos. Se não for, desliga. O áudio é maior que o Mirandinho. Mas está no UOL hoje. Eu vi o do Mirandinho mais antigo. Quando eu estou aqui, o Mirandinho mais novo mandou também disso. Eu nunca ia imaginar que você ia fazer isso comigo. Eu falei, eu vou ter que pedir desculpa aos dois agora. Obrigado. A gente se fala por telefone. É um cara especial. Gosto bastante. Gostei muito de jogar com o Mirandinho. Eu estava com saudade de você, do capeta aí que é meu irmão, meu camarada. Jogamos juntos por muito tempo. Não vou explicar. Explica você, o Mirandinho. Tá bom. Eu vou explicar. Vou explicar. Você quer só do Mirandinho ou você quer do Fernandinho, do canhão? De quem mais você quer? De quem mais você quer? De quem mais você quer disso? Você quer do Petkovic? Quem quer do Petkovic? De quem mais? O Mirandinho falou que ia perder a minha amizade. Não, louco. Deixa que eu vou... Eu acho que até a postura do Lucas Lima que o Vanderlei falou depois do jogo... Fernandinho, quem pode bater é só eu, Sônia. Ah, eu tenho ideia. Para ele dar espaço para trás. Pessoal da Brastemp, pessoal da Panasonic, Consul, Bosch, Samsung. Pode encher a geladeira, que bom. Vocês podem comprar aí e aí vocês podem fazer aquele negócio temático lá com a geladeira. Comercial, já estou dando uma dica para vocês. Aí, Júlio. Aí, Júlio. Aí, você pode vender para o Brastemp, você pode vender um monte de coisa. Que bom, Zadinha. Você pode vender aquelas coisas ali para nós, né? E juntos na virada. Está fazendo muito merchan. Você tem que ser como eu. Eu sou contra merchan. Fernandinho falou que ele vai mudar o pensamento dele em relação a... Escutou nós, né? Escutou nós. Escutou nós, né? Já mexeu no time. Já mexeu no time. Mexeu no time, tirou os dois daqueles. A gente fala aqui... Ele mudou os três, né, Neto? Ele mudou também. Tirou o Juan Fran, colocou o Igor Vinicius e mexeu na dupla de zaga. Então, o que o Daniel falou de nós aqui não serviu para nós, porque mudou tudo. Não era para nós nada. Ele falou que era. Que era. Mentira. No Twitter ele falou. Foi para vocês. Não era, não. Não era, não. Ele falou. Ele falou. Ele escreveu. É verdade. Mas se ele escreveu, olha lá. Foi para vocês. Aí mudou tudo. Então está tudo errado o que ele escreveu. É, não. Não é verdade? É verdade. A verdade é que ele não falou. Você conhece a irmã dele, né, Denis? Eu conheço ele e conheço a irmã. Conheço a família toda. Mas ele é gente boa. É, gente boa. Mas se eu estiver jogando mal, é pau. Tem esse negócio não. A gente está aqui para comentar o que ele está jogando. Oi, Deus. História é história. Não tem esse negócio não. Quem que é campeão do mundo aqui? É. Você acha que ele está jogando mal? Oi? Você acha que ele joga mal? No meio-campo, está sim. No meio-campo, ele está jogando mal. Ele está jogando mal. É bom jogador, mas... É bom jogador, mas nos últimos jogos aí ele não estava jogando nada. Não estava jogando bem, não. Aí o Fernando Diniz optou em trocar. É normal. O treinador está ali no dia-a-dia. Ele está vendo quem é que está melhor, momento. Eu acho que... Eu não critico o Fernando Diniz. Eu vejo isso aí como um jogo de interesse de empresários. Tem muita coisa além disso tudo aí. De só uma reclamação. Tem muita coisa. Embaixo desse... Desse Angu tem... Desse... Carlos tem Angu, Angu tem Carlos... É. É. Mas eu acho que tem muita coisa... Resumindo... A gente torce muito para que você, Ronaldinho, possa se restabelecer, trazer sua imagem de volta, que vai ser difícil, né? Recuperar a imagem dele... Nessas coisas não vai ficar pra sempre. Fica uma mancha, né? Fica. Não adianta. A imagem por esse episódio, né? Ser preso, ficar seis meses lá... Jogou futebol, hein? É. O hotel ficou famoso pra caramba. Jogou salão. Jogou salão. Jogou salão, né? Bom, vou falar a verdade. Eu também queria ficar preso uns seis meses desse jeito. Só pra dar uma refrescada na cabeça. Eu não queria, não. Eu não queria, não. Ficar no hotel daquele lá? Não. Hotel depois, né? Hã? Dois meses ele ficou lá, ó. É. Não quero, não. Obrigado. Qual a importância do Palmeiras Veloso, assim, pro seu papai, palmeirense? Meu pai, nossa. Meu pai... A gente... A gente... Quanto é o seu papai, Zé? Faleceu? Nove anos. Fez nove anos, meu pai. Meu pai me levava a ver jogos do Palmeiras, né? Lá em Araras? Em Limeira. Lá em Limeira. Araras não tinha time na primeira divisão ainda. Eu ia em Limeira ver. Posso fazer aqui a hora que ele voltar? E meu pai, ele me levava a jogar quando eu comecei na fazenda, nos clubes do lado, né? Nas cidades vizinhas. E quando eu cheguei no Palmeiras, acho que eu não realizei só um sonho meu, né? Um sonho dele também. De estar no clube, que ele sempre torceu e que me ensinou a torcer também. E... Ele sofria demais me vendo jogar, sabe? Pai de goleiro não é fácil. Pai de goleiro sofre muito. E meu pai foi duas vezes só no estádio me ver jogar. O jogo contra o Guarani no Pacaembu, que nós empatamos... Você já não tava mais. E o jogo lá em BH, que foi no dia dos pais, que ele entrou em campo comigo. Foi muito legal. Eu me vi, te amo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí